Senhor presidente, senhores deputados, queria primeiro iniciar a discussão fazendo a pergunta do por que nós estamos aqui nessa comissão? Por que nós decidimos fazer uma reforma administrativa em primeiro lugar? É importante a gente saber a razão pela qual foi enviada essa reforma e a razão pela qual nós parlamentares nos reunimos durante todo esse tempo discutindo essa reforma administrativa? E a razão é muito clara, nós temos privilégios estruturais dentro da máquina pública que precisam ser enfrentados porque eles são institucionalizadores de desigualdade social. Hoje a gente obriga o cidadão mais pobre, que está pagando caro aliás agora, na cesta básica, na inflação, no preço do feijão, do arroz, do combustível, agora com a bandeira vermelha 2, no preço da conta de luz, ele é obrigado a financiar todos os meses os privilégios de uma elite do funcionalismo público muito seleta e, em sua maioria, concentrada em Brasília, principalmente no Ministério Público e no Judiciário. Essa é a razão pela qual nós debatemos essa reforma. A outra razão é a qualidade do serviço público, é a qualidade do serviço de saúde, de educação, de transporte público, que isso, se fosse a razão central de nós estarmos aqui, não precisaria de PEC, bastaria uma lei complementar para regulamentar a demissão por desempenho, por avaliação periódica de desempenho que já está prevista na nossa Constituição desde a reforma do Bresser. Por isso, eu pergunto a esta comissão, por que razão nós deveríamos ceder a pressão de juízes e de promotores que se reuniram nas suas associações nos últimos dias para bater em porta em porta nos gabinetes de cada um de nós, deputados e senadores, para que apenas, apenas, exclusivamente a sua classe fique de fora dessa reforma. Primeiro, pergunto a cada um dos membros desta comissão, de quem é o mandato popular que lhes foi concedido? É da população que os elegeu? E é essa população que está pagando a conta do topo da elite do funcionalismo público que faz lobby todo dia aqui em Brasília, muito bem financiado, muito bem pago por juízes, promotores e procuradores que insistem em manter, não prerrogativas inerentes ao cargo, mas privilégios. Qual é o sentido, eu pergunto aos colegas de comissão, de votar no âmbito do texto da reforma administrativa, que professores, policiais, médicos, faxineiros e outros servidores públicos, analistas, não podem ter férias num período superior de 30 dias, mas juiz e promotor pode. Como a gente não pode, seria inconstitucional pagar para professores, para médicos, para faxineiros, para consultores legislativos, adicional referente a tempo de serviço, mas não, para juízes e promotores a gente precisa manter o adicional. Aumento de remuneração ou de parcela indenizatória com efeito retroativo, ou seja, eu crio um novo benefício e digo, olha, não recebi esse novo benefício nos últimos 10, 12 anos e preciso receber agora. Por que para todos os servidores públicos essa regra vale e não deveria valer para os juízes e para os promotores? Por que adicionar a parcela indenizatória sem previsão de requisito e critério de cálculo definido em lei? Não pode ser pago para nenhum servidor público, mas poderia ser pago para juiz e para promotor. Por que progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço não vale para nenhum servidor público de nenhum poder da república, mas vale para juiz e para promotor. Mesma coisa, férias de 60 dias. Por que nenhum servidor de nenhum dos poderes pode ter férias de 60 dias, mas juízes e promotores precisam ter, porque senão a reforma é inconstitucional. Mas peraí, a reforma só é inconstitucional quando toca nos privilégios de juízes e dos promotores? Ela não é inconstitucional quando trata de nenhum dos outros pontos. Ela só é inconstitucional quando toca nos privilégios daqueles que têm o maior poder de lobby dentro desse parlamento. Eu digo que os parlamentares desta comissão, e farei um destaque pelo meu partido, o Democratas, para que seja incluída a emenda antiprivilégio, incluindo juízes e promotores dentro dessa reforma, para que cada parlamentar com a sua consciência coloque a digital. Se é a favor ou contra, incluir juízes e promotores como seres humanos, como meros mortais, como todos somos e todos os servidores são. Deputados e senadores foram incluídos. Com uma bela sinalização do deputado Arthur Maia de que a classe política dá o exemplo, entrando dentro da reforma administrativa. Vereadores, deputados estaduais, todos os parlamentares, quem tem mandato eletivo, está dentro dessas mesmas regras que eu acabei de ler. E os servidores também. Só juízes e promotores vão ficar de fora? Eu peço o voto de cada um dos membros dessa comissão, porque se a gente não tiver a coragem de fazer esse enfrentamento e fazer uma reforma administrativa que inclui fim de privilégios para todas as classes, menos para juiz e para promotor, esse parlamento não tem função. Então, fecha e dá a chave para o Ministério Público e para o Judiciário. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.